Depois de duas semanas em Moçambique, a delegação cabo-verdiana faz um balanço positivo do trabalho desenvolvido naquele país, com maior concentração na cidade da Beira, uma das mais afetadas pelas inundações. Nós, no primeiro dia, começamos a fazer o atendimento necessário, a responder os pedidos da população de Beira, em todos os sentidos. Em matéria existencial de saúde, em matéria existencial de bens inclusivos, muitas vezes, e em matéria existencial de psicossociais, porque também no elemento, na equipa, levamos conosco um psicólogo, e isso nos trouxe consentimento, assim, para dizer de forma geral, de missão cumprida. Durante a permanência do Corpo de Médicos da República de Moçambique, segundo Fernando Tavares, foram socorridas mais de 1.700 pessoas em diferentes situações. Entretanto, questionado se faz preciso mais uma missão de Cabo Verde a Moçambique. O mesmo responde. São pessoas que já tinham essas dificuldades, e é lógico, com essas tormentas, com essas perdas dos poucos bens que eles já tinham, e isso convém, toda a ajuda que vai ser há pouco, e nesse sentido, sempre haverá necessidade de mais ajuda, de mais necessidade, e convém, assim, ter em carteira, ter como a preocupação de uma nova missão. De apontar que a equipa era composta por 12 elementos, entre os quais seis enfermeiros, quatro médicos, um psicólogo e um elemento da proteção civil.